Acha gorda aqui, deixa eu ver Vai ser corno, vai ser corno Quem que é, quem que é a gostadora aqui, bonita Quem que é a gostadora aqui, bonita? Quem tá louca? Vem aqui, ô E aí? Tá louco? Tá louco? Que que é isso? Vai, arroba O seu pegue, seu p*** O que você tá fazendo aqui, ó, sua galinha Eu não era gorda? É assim seu trabalho Vem gatinho Vem gatinho Você não vai de novo não Vai, 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 seguida Lindo Tá se achando Até a hora Vem, vem aqui, ó Você acerta lá fora Que que é isso? Ai, coitadinho Coitadinho, coitadinho Ah, coitadinho Coitadinho Vem, pode vir, lindo Lindo Vem, pode vir, lindo Vem, pode vir, lindo